Cavalheiros, aqui é o Mendigo e a gente está jogando o Infernax aqui e a parte final não tem pra onde correr, porque a parte final a gente pegou tudo, já zerou até, já até finalizou o jogo no finalzinho mais ou menos aí, no final bom que não era do melhor, mas agora a gente já tem tudo do melhor né, a massa sagrada, a armadura sagrada, todas as habilidades, tudo no nível 7, o Necronomicon que é o que você precisa pra zerar no melhor final né, já temos tudo, toda a missão feita lá, tem a missão do Necronomicon ainda lá, apareceu essa que eu nem sabia que estava aí, mas vou lá, vou zerar, não vou ser completo daquelas dos outros, já foi tudo, tudo melhor, 5 corotezinhas ali, toda a magia do bem, pode estar no inventário que é tão bonitinha lá, eu falei que eu gosto de jogar assim, que você não sabe as coisas né, tem que ir enchendo o menu, que coisa linda quando está tudo completo, muito lindo, mas uma coisa feia a gente vai ver agora, que este diabo, estou de volta, seu cão feioso, vamos ver o que vai mudar agora né, o cutista aí, sob zoeira, rapaz, está caçando muita briga ainda, tem essa massa aqui com esses poderes violentos, o pessoal está aqui carregado dela, ó, pegamos no chefe, vim de novo, é o Fegor, agora está vendo, mudou, agora a gente dá um zoom daquele portal ali por trás, que a gente nem via antes, ele ativa o Necronomicon né, e o portal do inferno abre, e você está achando que o último chefe é pouca zoeira, aí chega um bicho que mata o último chefe velho, puxa o bicho para o cão, e o cara acabou de matar o cara que me deu o trabalho da porra, de uma burdoada só, eu vou e me embora, o mundo pode acabar, não somos covardes, chibata não importa o tamanho do cão, vamos macetar geral, tem uma dungeon completa aqui, a cidadela de Urzum, o cadáver do último chefe que dá um trabalho da porra de matar da primeira vez que você vai matando, e salvamos, temos uma dungeon completa, cheio de bicho novo né, tem aquele livro que a gente vê no menu que fica faltando muito monstro, onde é que porra tem esses bichos cara, já zerei o jogo, não é para ter bicho ainda faltando, mas aqui vai ter muita coisa nova, vai voltar muito chefe, vai ser da hora, vamos lá, esse jogo é muito delicioso velho, só tem massa para el cão, eu tenho que ativar a magia sem pena aqui, porque o negócio não vai ter pena de mim, eu não vou ter pena do negócio né, bora ativar coisa aqui, a magia aqui, um escudinho aqui e salvamos lá, eu estou falando muito dessa parada de salvamos, parece até outra coisa, sabe o que é salvar, salvar é encher de peia, a gente sabe o que é peia, peia é bater, não sei o que é salvar aqui, é aí ó, esse dialeto nordestino é tão bonito, mas é difícil de entender o mapa papai, é por isso que eu não falo tanto assim não, mas tem coisa que me escapa de vez em quando, o cara salvamos, peia, mas o que é aquilo? mas o que é isso? não tem nem mano para ficar brincando com bicho cara, é todo tipo de cão novo aí ó, ao menos seco, agora, aqui não vai ter tempo de vida possível, Xiaomi ainda vai ter um Exc atacado, Olha o jeito que o personagem tá, tá todo fodão aí, jepeca, massa melhor, armadura da melhor, mas o escudinho é o do começo e é o de madeira ainda. Só faltou um upgrade pra ele, né? Já tem um negocinho pra nós dar uma reza braba aqui, pra esquerda, oxi, tem pra esquerda os anjos caídos aí, e seus cães, anjos caídos é cão também, eu tô aqui do lado, nem que o cara vai ganhar nada ainda, realmente o cara apelava só pra... Aí Truvão também não tá valendo mais nada, cara. Nossa, tá feio, deixa eu ativar uma apelação pesada aqui. Pra esquerda, se eu não me engano, é o caminho errado, você vai pra esquerda e vai ter um monte de porta, aí eu acho que a gente vai por cima ou pela direita pra ir atrás das chaves pra poder usar na esquerda, eu acho que é assim, né? Boa. Bicho, aparece em tua cara, velho, que safadeza. Jubileu consegue prever onde eles vão aparecer, porque se for o caso, tem que andar com o Jubileu Ative. E agora, o que é isso? Agora, isso aí é tipo... É tipo um teleporte pra outro lugar daqui, ou pra um inferno diferente, eu não sei se fica diferente no mapa, né? Mas o cara teleporta pra um outro lugar. E você não adivinha o que tem aqui por trás, nesses outros lugares? Deixa eu ver se tem outro lugar, velho. Ah, ele te manda pra um outro lugar do inferno, na cidadela de Uruzum. O que é que é a cidadela de Uruzum? Isso aqui parece mais um inferno. Olha lá, esse cão novo aí. Meu filho. Ele tá tomando porrada da massa melhor que tem, cara. Era pra tu tomar um e morrer, não era pra tomar 10 mil, não. O jovem de hoje dizia, o jovem de hoje dizia, eu não tanco. Esse cara aí tanca, negócio de tancar, rapaz. Opa, porta de chefe, quem poderá ser no inferno? O último chefe, não pode ser que a gente acabou de chegar. Veja só. É dois logo, puta que o... O cara achei que pariu é o apelido. Pode dizer, que o pariu, mas puta que é o... Vamos guardar no chave. Você sabe que esse bicho, lembra daquele chefe que era o BIM? Esse é tipo um downgrade dele, velho. Talvez seja mais forte, né? E é dois agora? É porque a gente tá com uns poderes tão bons, né? O cara acha que o chefe que tá mais fraco, mas é o cara que tá mais forte. Aquele chefe que era o BIM aí, ele voltou. Ou seja, todo chefe... Aqui é o boss rush do jogo, todo chefe vai voltar mais forte e em dobro. Por sorte, o cara tá mais forte também. Morreu no mesmo lugar do irmão aí. Ó, morreu até do mesmo jeito, né? Sobre só a cabeça. Vem por aca. Pode ter nada mesmo, mas por que fica esse espaço vazio assim? Quer dizer, quase que eu caí no buraco. Eu não caí, deixa eu me jogar pra cumprir a profecia do bicho, hein? O cara tá movendo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Chegamos. Chegamos no final do jogo. Aqui no Doutor Part não. Vamos atrás do último chefe, matar ele e zerar no melhor final que tem, né? Já enrolamos demais. Agora não tem ponto de correr não. Vamos só rezar aqui. Espera aí que eu esqueci de fazer a festinha da apelação. Agora nem pode levar a escudo. A escudo desativa bem ali. E eu tenho que lançar de novo aqui. E eu tenho que lançar de novo aqui. Já vou usar uma chave aqui. Imagina que o Photoshop for pegar um. Deve ser três. Mais do que três é, né? Que nem pra onde ir. Mais um chefe. Ele não é o último. É a última ainda. A variação daquele... Mais uma variação daquele bicho lá, né? Do começo do jogo. A magia acaba na hora, velho. Impressionante. Impressionante como o jogo não quer deixar eu apelar. Todo mundo tem isso. Tem gente invejosa. Não precisa nem graça porque tava dando o dobro de dano. Acho que a folha tá dando foguinho. E assim, né? E se a música for embora eu sei quem vem aí. Eu acho que eu vou morrer aqui do lado pra... Não, vou não. Vou usar a poção que é melhor. O Chef não é muito difícil, infelizmente. Vou estragar a surpresa aqui. O Chef é meio bocó. Acho que é o cara que tá forte demais. Satanás! É você, Satanás! Espero que o YouTube não venha com onda, né? De querer me lascar por causa dessa... Dessa imagem grotesca que vejo lá fora. Eu sou feita porra, cara. Eu sou feita porra, cara. Fica aí, ó. As tripas agora fazem dano. O Chef é muito bocó, né? O Chef que te mata de uma porrada. Para distrair as plataformas. Babaca! O culpado de ir soltando magia? Tem que ser o Scud e o negocinho lá e não tem onda, peraí. O Scud do Lantello, né? Espero que o Scud não vá embora assim que a luta começar. Vou até deixar na cura. Vou até deixar na cura. Vou até deixar na cura. Eu quero mandar um turvãozinho aí. É tanto bicho. Pelo apelão, mas eu sou muito mais. Agora quem toma o Fatality é o Chef, cara. Isso aí é massa. Uh, yeah! O bichinho já não era bonito, hein? Ficou uma feia ainda. Corre, doidão! Corre, doidão! Corre, doidão! Ele havia vencido! Com a ajuda do Padre Henry de Darzhov, ele destruiu a abominação conhecida como Necronomicon. Embora ele tenha visto as Samas consumirem o Livro Maldito, Egor sabia que esta batalha estava longe do fim. E unindo um verdadeiro exército de guerreiros esperançosos, Igor partiu para expulsar o mal de suas terras. Enquanto Igor reinasse, nunca mais a terra de Upel viveria sob o medo. Aí mesmo, aí esse é o melhor final. Consagrado seja o vosso nome, faça o final bem perfeito, né, bem perfeito. E é isso aí, cavalheiros, agora nossa jornada chegou ao fim. Vamos ver só o que a gente vai ganhar, né, de novo. Ainda tem alguns finais de easter egg, né, e tem um modo diferente todinho de jogar, que é você jogando para o mal. Sendo mal, fazendo as quests e resultando na maldade, na malícia, o cara fazendo uma arruaça mesmo. E eu não sei se eu quero zerar nesse modo de novo. Acho que sim, né, eu gostei tanto do jogo. Aproveitar que eu estou com ele agora e zerar, né, não sei. Mas eu acho que eu vou fazer, ao contrário desse, eu faço um gameplay só, né, completo. Acho que eu faço isso, aproveitar que eu tenho aqui essa madrugada ao meu dispor. Se eu tentar gravar de uma vez só, né, isso mesmo. Sim, está decidido, ainda vou dar mais uma zerada no jogo. Vamos zerar esta madrugada mesmo. Faço em uma parte só, aí eu depois faço ainda um outro vídeo com os finais de easter egg, né. Acaba não, não acaba não, o joguinho é massa demais, velho, gostei bastante. Infernax. Quem não gosta de Zelda 2 e Castlevania 2 está gostando desse jogo, imagina quem gosta, porque eu gosto bastante. Me diverti de começo a fim, foi muito lindo descobrir as coisas desse jogo, cara. Olha os caras da Massamune, é, dá uma palavrinha com os caras da Massamune, que está com zerrinha aí, meus cidadãos. Quatro pessoas e ninguém viu esses erros. Ela está matando, acho que a culpa não é deles, vamos ver se a culpa não é deles, né. Porque no lugar da poção estar grátis, ela está livre. Não tem condição, cara. A poção está livre. Verdade para poções. No, cavalheiros, é o seguinte. Vamos encerrar o vídeo só depois que a gente vê o livro que a gente ganha, né. Mas aproveitar os créditos para dar uns agradecimentos especiais aos cavalheiros que assistiram a série que até agora... Tipo, eu acho que eu solpei até a quarta parte e fui dormir, né. Aí eu comecei a gravar o resto agora. Mas quem viu até agora que eu vou agradecer a Luluzinha, ao Jimbo, que contou a história dos... Dos... Dos ciganos, né. Pode ser verídico ou não, mas o que é engraçado é. Aí, ao seu Antônio, ao Darko Wolf, muito obrigado, meus consideradinhos, por estar vendo aí nossa série de Infernatis. Agradecer a vocês. Ainda tem mais, hein. Eu vou mostrar a próxima parte, mas eu não vou ver comentário mais de ninguém. Eu estou gravando aqui de madrugada. Agradeço em outro vídeo, em outro Floragem do Medigor, outra oportunidade aí. Quando for começar o próximo jogo, né. Mas muito obrigado, cavalheiros. Espero os créditos todos acabarem. Cadê meu livro? Obrigado por jogar. Obrigado por ter feito o jogo. Eu gosto quando fazem isso, cara. Tem uns jogos bem canalhos de 700 horas pra zorar que nem... Não vem nem com onda de obrigado por jogar. O cara, pô, comprou o jogo, jogou o jogo e os caras não lhe dão nenhum agradecimento. Falta da educação suprema. Ganhamos Inferno Power, o caminho do justo. É o volume 2. Disponível na biblioteca. Vamos ver o que ele vai nos contar. Boni, vamos falar sobre todo Boni. Famoso pra si mesmo. Eu tô nem aí pro Boni. A cidade é que foi fundada por um pescador cujo barco encalhado decidiu apenas ficar. Esse cara da pescaria, ele é um mistério pra mim, cara. Ele nunca, né. Achei que ele ia ter um peixe eventualmente, uma coisa assim. Mas o cara sempre volta ali. Opa, liberamos coisa nova, velho. Eu não vou usar nesse modo, mas eu vou mostrar o que ele é. Gardakan, tá vendo? A gente liberou um modo e se. A gente inicia um novo jogo e nomeia o personagem Gardakan. Vamos lá. Mostrar só essa coisinha aqui. Aproveitar esse final bom aqui. Foi o que... Mostra o que liberou, né. Gardakan. Treco treco infeliz, hein. Homem. Pronto, vamos no modo casual só pra mostrar. Eu zerei tudo no modo clássico já. Eu não troco mais no modo clássico não, cara. Minha outra gravação tá tudo no clássico. Eu não quero mais me incomodar, né. Aqui vai ser tudo no casual só pra mostrar aos cavaleiros do jogo. O Jovem Duque, Gardakan, até agora... Tipo, essa coisinha do início, ela não muda nada, né. Só vai mudar a parte daqui. Quando o jogo começar. E se eu tiver botado o nome direito? Aí, coloquei, tá vendo? A gente jogou com o Gardakan. É um mago. É um modo legalzinho de você jogar, velho. Tipo, agora todo ataque que você dá custa mana e ele solta esse... Esse negocinho aí. E muda tudo, sabe? Todas as magias, todas as coisas que você vai pegando, vai mudando. É um modozinho bem legalzinho, né. A gente acabou de liberar. Eu só mostro aqui um. Paduque! 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 Mas é muito fraco, velho! O cara tá viciado mesmo. Já é o jogo todo de novo. Não vou deixar isso acontecer. Cavalheiros, muito obrigado por terem visto até aqui. Me desculpem a vergonha alheia. Esse foi o Fulheragem do Medigo. Eu vou gravar a próxima parte já já. Eu soltei o Fulheragem do Medigo. Paduque! E... 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 Tchau.